Olá, estamos começando agora o programa TCM Notícias, você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios, dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores, dos técnicos. É um trabalho que influencia no seu dia a dia, cidadão que está nos acompanhando neste momento. E hoje nós vamos entrevistar aqui no nosso programa o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, conselheiro Joaquim de Castro. Presidente, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa. O prazer é meu, Luiz. Cumprimentar o doutor Zé Gustavo também pela parceria aqui hoje no programa. É um canal importante para o Tribunal de Contas. Eu não posso deixar também de agradecer muito ao presidente José Witt por ter sido esse espaço, ao diretor de comunicação da Assembleia, o deputado Túlio Isaac, também. Enfim, os servidores aqui da Assembleia pela acolhida. E como o senhor já disse, nós também vamos entrevistar hoje aqui no nosso programa TCM Notícias, que você sabe, toda semana a gente traz informações do tribunal, porque é um trabalho que influencia no seu dia a dia, cidadão, daquele que você vive nas cidades, nos municípios. E o Tribunal de Contas dos Municípios tem justamente isso, acompanhar as administrações. Nós estamos aqui com o Procurador-Geral de Contas, no TCM, o procurador José Gustavo Ataíde. Procurador, é um prazer estar recebendo o senhor aqui também no nosso programa. O prazer é todo meu, Luiz Carlos, presidente Joaquim de Castro. Reitero todos os agradecimentos feitos pelo presidente do Tribunal de Contas. É um prazer estar aqui, exatamente para prestar contas para a sociedade do nosso trabalho. Procurador, e esta é a função nossa aqui da TV Assembleia, como o presidente já disse, agradecendo a todos os profissionais aqui da TV Assembleia, aos deputados, ao presidente José Witt. É justamente isso, nós estamos aqui para mostrar o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios e deixar sempre os nossos canais abertos à população. Exatamente, é isso mesmo. Acho que nós temos esse espaço privilegiado, nós que trabalhamos com as prestações de contas dos municípios, fiscalizamos todos os 246 municípios, e é nosso dever também prestar contas das nossas atividades para a sociedade. Presidente, o senhor aponta quais são os principais avanços do TCM nesse primeiro semestre. Bom, como a vida é um processo, né, cada um que tem a oportunidade naquele momento de construir algo, de edificar algo, vem edificando. E o Tribunal de Contas, ao longo dos anos, tem passado por essa edificação, por essa transformação. Mas o avanço maior que eu posso dizer nesse primeiro semestre é justamente a aproximação muito grande com a sociedade e com os gestores, onde o Tribunal esteve presente em seis regiões do Estado, fazendo também na própria sede do Tribunal as capacitações, tudo isso. Então, isso foi um dos grandes avanços. O senhor já está falando aí, nós temos imagens dos encontros regionais. Eu gostaria que nós pudéssemos colocar as imagens aí dos encontros regionais. Foram seis encontros realizados. O senhor comentar justamente da importância desses encontros, da aproximação do Tribunal de Contas dos Municípios aos gestores públicos na qualificação, já que o Tribunal bate principalmente numa boa gestão. Exatamente. É isso que o Tribunal sempre procura, tem procurado ao longo desse tempo todo. O que é? A eficiência na aplicação do recurso público, para que a sociedade que é destinatária maior de tudo isso tenha... Sinta uma influência muito grande na sua vida. Então, o que o Tribunal tem feito é justamente isso, qualificando o gestor, não só para ele fazer o cumprimento da desidação, como também, que é o que é mais importante, aquilo que for investido no município e isso ser retornado à sociedade. Então, isso o Tribunal tem feito. E essa procedência de aproximação tem sido muito boa nesse sentido. Além das pessoas conhecerem como que é o trabalho do dia a dia de um Tribunal de Contas, pode também ter a certeza de que cada recurso que é arrecadado no município saber a sua destinação. Então, esse eu acho que é o maior ganho que a sociedade tem e o Tribunal também tem nesse sentido. O Ministério Público de Contas participou também desses encontros regionais que aconteceram em todo o Estado. O senhor sente que há uma preocupação do gestor em se qualificar, porque nós observamos, pelas imagens, inclusive, que nós estamos mostrando, uma grande participação nos municípios. Esse é o caminho da aproximação e da qualificação do profissional para que atenda melhor o cidadão? O que nós temos acompanhado ao longo dos 17 anos em que já atuamos como membro do Ministério Público é que esses encontros que o Tribunal realiza, cada vez mais a adesão é maior. Cada vez mais o público cresce, cada vez mais há o interesse dos prefeitos e de suas equipes de buscarem a qualificação. E o que marcou esse último ciclo de encontros regionais, acho que o presidente vai concordar comigo, é que a quantidade de prefeitos aumentou muito. Há anos atrás, eram poucos prefeitos que iam. Geralmente, tinha apenas assessorias. Nesse ciclo de encontros que foi realizado agora no início da gestão, até porque é o primeiro semestre desse mandato de quatro anos, eu percebi que a quantidade de prefeitos e presidentes de câmaras aumentou significativamente. É o sinal, claro, de uma preocupação maior com a qualificação por parte dos gestores. Presidente, o senhor já foi prefeito por dois mandatos. Qual o senhor entende que seja hoje o maior problema de uma administração? É a falta de recurso? É a falta de qualificação de uma forma geral? Ou a necessidade de se fazer uma boa assessoria? Ou são as duas situações ao mesmo tempo? Olha, as duas situações ocorrem. A qualificação dos servidores públicos tem melhorado bastante. Agora, a escassez de recurso é histórico. Sempre vai ter. E o que precisa o gestor ter é ser criativo. É fazer mais com menos. Então, isso é o que o gestor tem procurado fazer. Fazer com que as suas ações, embora com pouco recurso, mas ela tem que atender a comunidade. Nós estamos falando muito nisso, porque é o seguinte, eu já disse no início que o destinatário maior é a sociedade. E o gestor público hoje não pode ficar apenas concentrado na pessoa dele. Ele tem que formar uma boa equipe. Começa por aí. Da formação da equipe. Deixar um pouco de lado os compromissos políticos em áreas principais da prefeitura e colocar pessoas técnicas que, além de ter essa sensibilidade política, mas tem também o conhecimento da área. Então, isso é que é importante. A gestão só vai melhorar a partir do momento que o gestor tiver essa consciência. Não nomear em cargos chaves da prefeitura pessoas que não tenham qualificação técnica para aquilo. E todos nós hoje, com essa revolução aí na comunicação, nas redes sociais, todo mundo tem conhecimento político. Agora, o conhecimento técnico, isso aí são para poucos. E é nessa hora que o gestor, acho que o grande lance de sucesso dele é justamente a escolha da equipe. Presidente, como o nosso telespectador, é claro, ele, e a natural, gosta de números, de saber efetivamente qual tem sido o trabalho do Ministério Público de Contas no tribunal e, é claro, o próprio trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios. A gente tem aqui, de atendimento da presidência, quase 300 judicionados, que são prefeitos, vereadores, só nesse primeiro semestre, de pessoas que foram até o tribunal para tirar alguma dúvida, para solicitar alguma orientação para que ande bem a administração. Processos analisados do Tribunal de Contas dos Municípios, só nesse primeiro semestre, mais de 5.500 processos. Isso aí é só na presidência do tribunal. Só na presidência do tribunal. Fora que a Secretaria, juntando todos aí, hoje deve ter, pelo que eu estava olhando aqui, rapidamente aqui, já entre analisados, e por analisar, tem hoje dentro do tribunal cerca de 20.000 processos. 20.000 processos. Nós temos 265 municípios, né? Exatamente. Em primeiro semestre, nós estamos tratando o primeiro semestre, né? Exatamente. Porque esse número grande, o que é que é? Tem, são 246 municípios, mas tem os fundos, tem as autarquias, as fundações, as denúncias, as representações que tem, que chegam ao tribunal, os contratos que são analisados, então isso aí dá um volume muito grande, e também as aposentadorias, né? Que é um volume também enorme também, que o tribunal registra tudo isso. E nós vamos mostrar uma reportagem daqui a pouco sobre a Secretaria de Atos de Pessoal, justamente falando sobre isso. Eu, são 246 municípios, né? Eu tinha dito um pouco mais, mas é lógico, 246 municípios. Nós vamos para o intervalo, e daqui a pouco você vai acompanhar duas reportagens aqui no nosso programa TCM Notícias. Fique ligado, daqui a pouco nós estamos de volta. Programa Goiás na Frente. Eu gostaria de saber o que Goiás vai fazer para criar emprego para quem precisa. Goiás é um dos primeiros estados do Brasil a sair da crise, beneficiando os goianos com novos empregos. Apenas no primeiro bimestre deste ano, foram criadas mais de 12 mil vagas de trabalho. Com o programa Goiás na Frente, a tração de novas empresas continua. A meta é aumentar a competitividade do nosso estado, garantindo o fornecimento de energia com a construção de novas subestações, redes e linhas de transmissão. Os recursos gerados pela venda da SELG já estão disponíveis e o novo gestor se obriga a investir mais 3 bilhões de reais nos próximos 3 anos. Resultado, energia estável e de qualidade para o pequeno e o grande negócio e mais conforto para as famílias goianas. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em pneus. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. Muito bem, estamos de volta com o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana, aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios. Daqui a pouco tem reportagem sobre ouvidoria, como você pode fazer contato com o Tribunal de Contas dos Municípios. Vamos mostrar também a Secretaria de Atos de Pessoal. Como eu tinha falado no bloco anterior com o nosso presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, o conselheiro Joaquim de Castro. Agora eu vou perguntar ao nosso procurador-geral, procurador José Gustavo Ataíde. Quais são os números do Tribunal, do Ministério Público de Contas, para que a sociedade possa entender como é o trabalho do Ministério Público dentro do Tribunal e o que tem feito o Ministério Público nesse primeiro semestre? Ok. Nesse primeiro semestre, nós emitimos cerca de 3.700 pareceres. Somos quatro procuradores que atuam lá no tribunal. Além de termos ofertado 26 representações, elas tratam dos mais diversos assuntos, a maioria envolvendo licitações e contratos celebrados pelos municípios. Então, genenciam direitos fundamentais do cidadão, como saúde e educação. Eu gostaria também de destacar que, fora esses números, eu acho que o mais importante que ocorreu para a gente nesse semestre foi o diálogo com os parceiros no controle da administração pública, sobretudo o parceiro principal nosso, que é o Ministério Público do Estado. Inclusive, o Tribunal de Contas dos Municípios está fazendo um convênio, fez um convênio com o Ministério Público do Estado para que essas instituições, de forma conjunta, possam orientar cada vez mais os gestores. Porque o objetivo principal é evitar erros. Exatamente. Há uma iniciativa pioneira, eu não sei se há isso no Brasil hoje, presidente. A gente teria que pesquisar se há no Brasil. Mas, em Goiás, vão ser realizadas visitas técnicas, auditorias, compostas por técnicos do Ministério Público e técnicos do Tribunal de Contas. É uma iniciativa pioneira e o principal foco é a prevenção. A ideia é verificar se o controle interno do município está funcionando regularmente, se os bens adquiridos pelos municípios estão sendo acompanhados, se a entrega está sendo acompanhada, se há almoxarifado funcionando, se a destinação desse bem está sendo adequada. Então, vai ser um trabalho pioneiro, um trabalho importante para evitar o desperdício que muitas vezes ocorre no âmbito dos municípios. Presidente, porque existe o Ministério Público nos municípios, e essa, às vezes, o trabalho, que tem o mesmo objetivo, que é evitar erros, preservar a qualidade da gestão administrativa, mas, às vezes, trabalhava de forma desintegrada, cada um fazendo o seu papel. O objetivo dessa parceria com o Ministério Público é juntar para que a sociedade seja mais preservada e protegida com relação a possíveis erros nas administrações? Exatamente. O que quer tanto o Ministério Público como também o Tribunal é justamente isso, que o gestor erre menos e a sociedade ganhe mais. Então, é isso que é o nosso objetivo. Em razão do Tribunal de Contas ter técnicos de grande capacidade, de conhecimento também da administração pública e o Ministério Público que tem a legitimidade para poder propor as ações necessárias. Então, essa integração será boa nesse sentido. E também, por outro lado, é o caráter pedagógico de tudo isso. porque o Ministério Público hoje está, como você disse, com capacidade muito grande em todos os municípios, praticamente, nas comarcas. Então, isso vai ser uma junção de forças. Porque, às vezes, nós estamos fazendo a mesma coisa e, no final, o resultado é diferente. Nós queremos o que é que é? Uniformizar também o resultado. Aquilo que for de punição, punido tanto no âmbito do Tribunal de Contas como também no âmbito da justiça. Vai para as ações. E aquilo que for orientado, ter também uma conformidade na orientação que o Tribunal de Contas está dando com aquilo que o Ministério Público também orienta. Para não deixar também o gestor sem saber qual orientação que ele segue. O Tribunal orienta de uma forma, o Ministério Público de outra forma. Então, isso vai unificar também essa orientação para que o gestor tenha segurança do que aquilo que está fazendo não será questionado por nenhum dos órgãos. E, paralelamente a esse trabalho, o Tribunal de Contas dos Municípios tem investido em comunicação também para que mostre o trabalho, que o TCM possa aproximar cada vez mais dos juridicionados, das pessoas, da sociedade de uma forma geral. Inclusive, eu gostaria de mostrar que essa revista vai chegar aos municípios goianos, a todos os municípios, que é uma revista editada pelo Tribunal de Contas dos Municípios. sobre a... Aqui tem um termo que é extremamente importante, dinheiro público é sagrado. Então, o jurisdicionado vai receber essa revista com o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios, com orientação, aquilo que foi feito nos encontros regionais. Quer dizer, é o trabalho do tribunal na aproximação cada vez mais com a sociedade. Os encontros regionais foram realizados, tem uma campanha aqui de municipalização do trânsito do governo e do Estado também, que nós estamos abordando nesta revista, que é essa forma que o tribunal tem agido, tem trabalhado para chegar até a sociedade. Inclusive, com a reportagem nossa aqui, do nosso programa, o tribunal estreia programa jornalístico na TV Assembleia. Esse é o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios, que é importante, que culminou também com esse programa aqui na TV Assembleia, com esse espaço extremamente importante para chegar até o cidadão. Não é isso, presidente? É. O tribunal tem que mostrar à sociedade, à comunidade, aquilo que ele faz no seu dia a dia e, principalmente, os canais que ele tem para receber as denúncias, para receber as comunicações no interior. Hoje, o interior chega muito rápido. Então, precisa conhecer como é que você chega até o tribunal para fazer a sua denúncia, fazer a sua reclamação, para fazer a sua crítica também. Nós estamos abertos a tudo isso. E nós estamos cumprindo também a lei de transparência. Nós temos que também ser transparentes nas nossas ações e nos nossos atos. e isso é importante porque a sociedade precisa ter conhecimento dos instrumentos que ela tem à sua disposição para que ela possa cada vez reivindicar a melhoria na sua cidade. Então, isso que o tribunal tem feito. Nós temos excelentes parcerias com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, OAB, o Conselho Regional de Contabilidade, enfim, é uma gama de parceiros que nós temos justamente para melhorar cada vez mais a gestão pública. Esse é o nosso objetivo maior. E antes de falar com o procurador, eu gostaria de mostrar uma reportagem para você, cidadão, dando o gancho aqui do presidente, que é do Tribunal de Contas dos Municípios estar aberto à sociedade através da ouvidoria você pode chegar até ao TCM. Acompanhe na nossa reportagem. O Tribunal de Contas dos Municípios está investindo na ampliação do trabalho da ouvidoria. Através dos telefones, site e pessoalmente, qualquer cidadão pode fazer denúncias, solicitar informações e consultas sobre as prefeituras e câmaras municipais. Os telefones da ouvidoria são 0800 6466 160 62 3216 6107 62 3216 6104 ou no site do TCM www.tcm.gov.gov.br nos links ouvidoria barra fala conosco ou lei de acesso à informação. De acordo com o conselheiro Nilo Rezende, ouvidor do TCM, só no ano passado, 1641 pessoas utilizaram os canais da ouvidoria. Segundo o ouvidor, a ideia é ampliar os serviços. Nossa ouvidoria está se expandindo, inclusive, já com um pensamento forte de estar abrangendo todas as outras ouvidorias, como, por exemplo, ouvidoria do Ministério Público Institucional, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas do Estado, inclusive da Procuradoria do Estado. Nós estamos fazendo uma correlação de forças para que nós possamos estar fazendo com que se massifique, se popularize todos os canais de comunicação onde o cidadão pode ter, aonde fazer a sua denúncia, aonde fazer a sua reclamação, aonde ele poder estar pegando algum tipo de informação e o tribunal está aqui exatamente para isso. Não só a ouvidoria, mas nós temos aqui também a corrigidoria, nós temos uma presidência que hoje está à frente o conselheiro doutor Joaquim que tem se expandido imensamente esse canal de comunicação, então fizemos vários encontros regionais para quê? Para que nós possamos estar evitando exatamente aquilo que nós podemos estar evitando. Qual normalmente nem sido o perfil dessas reclamações que chegam à ouvidoria? De toda ordem e de toda indignação, desde sobrepreço, questões de licitações fraudulentas, forjadas, concurso público, muitas das vezes é que não atende os pré-requisitos que são formais, mas não deixam de atender, muitas das vezes para beneficiar um determinado tipo de pessoa, enfim, denúncias de nepotismo, todo tipo de ordem, principalmente na questão da indignação, quando o cidadão não se sente bem representado, a questão de transporte escolar, muitas das vezes com veículo, com condições desumana, questão de, enfim, todo tipo de denúncia chega aqui e todas elas são apuradas. Nosso tribunal está cumprindo o seu papel de orientativo, fiscalizativo, e aqui a gente aproveita e já faz uma convocação para os vereadores, todas as câmaras de vereadores, que nunca se esqueçam que um vereador é legislador. O que o vereador tem que cumprir? O papel de legislar e de fiscalizar. Muitas das vezes a câmara de vereadores poderia estar comunicando constantemente, não só aqueles de picuinhas, etc., vai fazer também um canal forte, já veremos de estar fazendo isso, inclusive tem seis encontros dentro desse ano que veremos de estar fazendo e com a participação efetiva da ouvidoria com o Ministério Público Institucional em cada região. São seis regionais nossas, onde nós veremos de ter a presença do Ministério Público Institucional, porque o nosso tribunal não tem nada a temer, nós temos é que aglutinar para que a população perca menos e que a roubalheira neste país tenha seus dias contados. Essa que é a grande verdade. Você acompanhou a reportagem da ouvidoria, o trabalho que é feito no Tribunal de Contas dos Municípios e os canais que você, telespectador, pode chegar até ao TCM. E nós, falando aqui com o procurador, procurador, o senhor sente que hoje a sociedade espera cada vez mais dos poderes a preservação da qualidade profissional dos recursos, porque dinheiro é escasso e é isso que a sociedade pode também esperar do Ministério Público de Contas e do Tribunal de Contas dos Municípios? O cidadão cobra e ele tem que cobrar, é bom que ele cobre, é bom que ele acompanhe. E hoje, através dos sites, através da internet, há um canal de diálogo. Então, a matéria que acabou de ser divulgada da ouvidoria, o Ministério Público também tem o seu canal de diálogo, tem o seu e-mail, divulgado no site, nós temos o site próprio, que nós recebemos cidadãos diariamente, sobretudo vereadores, é muito prazer que nós recebemos vereadores dos diversos municípios, que eles têm intenção de acompanhar a aplicação dos recursos públicos, recebemos também empresas que, eventualmente, se sentem alijadas de processos licitatórios. Esses olhos da sociedade são muito importantes para que nós possamos trabalhar bem, trabalhar direito e para que nós zelemos pela correta aplicação do recurso público. Então, esse caso, como você destacou. E é importante entender o cidadão que ele pode participar, porque a gente, às vezes, tem colocado aqui dos nossos canais de informação do Tribunal de Contas dos Municípios, do Ministério Público também, que as boas ações também, elas podem ser encaminhadas para o tribunal, porque aquilo que está bem no município, o cidadão que está acompanhando no dia a dia, que está acompanhando no dia a dia o trabalho dos gestores, esse cidadão pode enviar para o tribunal também as boas ações, porque a partir daí o tribunal passa para os outros municípios as boas ações. Exatamente. Eu acho que nós precisamos, nesse momento de crise que o país vive, é importante a gente buscar bons exemplos, criar uma agenda positiva, levar os bons exemplos de um município para que os outros possam replicar, porque acho que é só assim que a gente vai sair desse clima. A situação desse clima negativo que, na verdade, não pode contaminar as pessoas, porque a gente tem problema, a gente vê aí o país passando por esses problemas todos, mas, acima de tudo, a gente tem que ter energia para superar essas crises, essas dificuldades, porque o cidadão espera isso das autoridades. E, principalmente, presidente, o senhor, o procurador, são pessoas que estão em comandos, podemos dizer assim, em órgãos e instituições extremamente importantes. A ação do tribunal visa justamente superar essas dificuldades? Também, né? Nós temos, acho que todos nós, não só como membro do tribunal, mas também como cidadão. Nós temos que fazer justamente ações no sentido de que as pessoas não deixem de acreditar, não deixem de ter fé. isso, para que de qualquer, tudo que nós estamos passando é reflexo daquilo que acontece no dia a dia das pessoas lá na sua cidade. Então, isso aí, o que é que tem que melhorar a vida é lá onde ela nasce, onde tudo começa. Isso, o tribunal de contas não pode ficar alheio a nada disso. Então, nós temos a nossa missão constitucional e nós temos que cumpri-la. E, por outro lado, fazer com que o cidadão e as pessoas, os gestores também, se conscientizem do seu papel na sociedade. Então, isso é que o tribunal não pode ficar à mercê, vendo as coisas acontecerem e não reagir. Então, nós temos que, além de agir, ter também uma reação propositiva, que é justamente o que nós estamos procurando fazer. procurando o gestor onde ele está, dando-lhe a orientação, o caminho. Ele, certamente, seguindo, não terá problema algum com a justiça e nem também uma péssima imagem da sua administração. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Nós vamos colocar agora uma reportagem no ar da Secretaria de Atos de Pessoal, que é a secretaria responsável por avaliar a contratação dos servidores públicos municipais, avaliar também as pensões e as aposentadorias. Acompanhe na reportagem. A Secretaria de Atos de Pessoal do TCM é responsável por analisar a contratação dos servidores efetivos, aposentadorias e pensões nos municípios goianos. Somente no primeiro semestre foram avaliados 4.705 processos. Realizadas nove inspeções, entre elas na Comurg, Companhia de Urbanização da Capital, Adelândia, Cidade de Goiás, Planaltina e Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia. De acordo com a secretária de Atos de Pessoal, Paula Cunha, o tribunal trabalha para evitar erros nas contratações dos servidores. Nós trabalhamos nos encontros técnicos orientando os responsáveis quanto à forma correta de utilizar essas exceções constitucionais, que é a nomeação para cargo em comissão e a nomeação em caráter temporário. Então, a nossa contribuição foi no sentido de orientar a forma correta de fazer essas contratações. Esse é o maior problema da administração hoje? Hoje, sim. Eu acredito que esse é o maior problema, a maior incidência, na verdade, de... Temos vários outros problemas, como o índice de pessoal extrapolado, que a administração tem, às vezes, gastado mais do que poderia, do que a lei de responsabilidade fiscal permite, mas esses são casos mais pontuais, em municípios pontuais. Agora, essa questão do desvirtuamento desses dois institutos é que tem ocorrido em praticamente todos os municípios. E o trabalho do tribunal é orientar para evitar erros? Sim, o trabalho do tribunal é orientar e a gente observa que essa orientação, especialmente nessa área de pessoal, tem surtido efeitos muito positivos. Muitas vezes, eles praticam essas irregularidades sem saber que são irregularidades, acreditam que contratando a pessoa e remunerando essa pessoa, ele pode designar para que ela exerça qualquer função. Então, esse trabalho orientativo tem sido fundamental. E juntamente com o processo de fiscalização e responsabilização quando há necessidade, a gente também já trabalha essa parte da orientação. Pois é, você acompanhou a reportagem, nós já estamos quase no fim do nosso programa TCM Notícias, mas eu gostaria de abordar com o presidente e com o procurador também, presidente, internamente no tribunal, o que houve de modificação, de melhora para atender os servidores da forma de atuação e é claro que isso tem uma repercussão junto aos gestores públicos também lá na ponta. Exatamente, o tribunal nesse primeiro semestre avançou muito, nós temos já hoje o plenário eletrônico, temos a modificação das pautas também de forma eletrônica, no aplicativo no celular, baixando o aplicativo no celular, sabe qual o processo que será julgado na sessão, então isso é um avanço muito grande. Já está também em fase de implantação o processo eletrônico, será tudo digitalizado, então não vai ter necessidade de papel. E o mais importante que aí para o judicionado vai dar uma economia muito grande que é a forma de prestar contas de forma eletrônica. Lá do município, ele eletronicamente vai prestar as contas e enviar todos os dados para o tribunal, não sendo necessário a partir do ano que vem dentro do certo, ele vir aqui para protocolar as prestações de contas. Agilidade e economia. Agilidade e economia. Imagina o município lá do norte, do estado, do nordeste, tem que vir aqui para prestar essas contas. Então vai ser uma economia muito grande. Então isso a partir do ano que vem, se tudo correr bem, nós vamos já implantar isso aí. Isso vai reduzir praticamente 25% dentro da tramitação de processo físico dentro do próprio tribunal. Procurador, lá no Ministério Público, quais são as expectativas para esse próximo semestre agora para a gente já estar encerrando o nosso programa? Gostaria de perguntar ao senhor. A gente encerra o primeiro semestre com muito otimismo. A gente pegou uma equipe motivada, início de gestão, início de gestão também do Ministério Público. Tivemos lá com o nosso procurador-geral de Justiça, o Dr. Benedito, com o Centro de Apoio Operacional, a equipe jovem. Nós temos também uma equipe de assessoria, uma equipe jovem motivada. Somos observadores privilegiados das mudanças para o que tem passado ao longo dos anos o Tribunal de Contas e a motivação é total para trabalhar bem e trabalhar em prol do cidadão. Eu já termino com o senhor, que o senhor já está com a palavra para agradecer o nosso telespectador de estar aqui ao programa e sempre deixando as portas abertas para o nosso telespectador, nosso cidadão. Muito obrigado. o senhor por participar aqui do nosso programa. Eu que agradeço a disposição para próximas oportunidades. Presidente, muito obrigado o senhor também. Com certeza, nós estaremos juntos por muito tempo para mostrar para o cidadão que é possível fazer uma gestão de qualidade, ter um órgão que funciona, que possa fazer com que o cidadão tenha preservado seus recursos, seus direitos, acima de tudo seus direitos. eu quero também, dentro disso que você está falando, ser também um condutor para que as pessoas possam cada vez mais exercitar a sua cidadania. E isso se faz justamente sendo transparente naquilo que faz. O Tribunal tem procurado fazer, fez nesse, principalmente ser transparente, mostrando a comunidade e a sociedade. E eu não poderia deixar de agradecer muito a você, Luiz Carlos, que... Uma equipe toda nossa. É, eu vou ser... Vou chegar lá na equipe. Eu agradecer a você porque você está dando uma visibilidade muito grande para o Tribunal. E é lógico, junto com você tem toda a equipe. Tem todos que... Não vou citar nomes aqui, senão eu poderia recometer. Mas vou cumprimentá-lo em nome do Silvio Zé, que é também nosso assessor. Então, isso tem sido importante para o Tribunal. Então, quero te agradecer e que nós ficaremos aí no segundo semestre produzindo boas matérias para a comunidade goiana. E aí, não é puxação de nada, não vou nem falar o nome, nada, porque a gente consegue fazer boas reportagens porque, claro, tem bons assuntos, boas ações e o Tribunal de Contas dos Municípios, junto com o Ministério Público de Contas, está mostrando para a sociedade que é possível fazer e fazer bem feito, preocupado principalmente com o cidadão, lá na ponta. Aquele que paga imposto, que sofre, que precisa de cada vez mais ter uma vida de qualidade, isso é que é importante. Muito obrigado aos senhores. Nós estamos terminando o programa. Para finalizar, eu gostaria de deixar com você um vídeo institucional do Tribunal de Contas dos Municípios. Você vai conhecer mais o Tribunal através desse vídeo institucional. E, é claro, estaremos de volta logo, logo, com mais um programa TCM Notícias. Um grande abraço para você e até lá. Música Santuário da Serra Dourada Música Terra querida, fruto da vida, recanto da paz, cantemos aos céus, regência de Deus, louvor, louvor a goiás. Cantemos aos céus, regência de Deus, louvor, louvor a goiás. Goiás, 246 municípios que recebem do TCM a atenção, orientação e o trabalho de controle das contas públicas. Órgão colegiado auxiliar das câmaras municipais, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás é composto por sete conselheiros, três conselheiros substitutos e uma especializada equipe técnica. Junto ao Tribunal, atua o Ministério Público de Contas, formado por quatro procuradores. O TCM realiza semanalmente suas sessões abertas ao público e transmitidas ao vivo pela internet. Comprometidos com a eficiência, os especialistas do TCM exercem a grande missão de trabalhar em prol dos interesses do cidadão e da sociedade. Para se ter uma ideia, foram mais de 20 mil processos analisados e 26 mil gestores atendidos em 2016. É prestando esse serviço de qualidade que o TCM ordenou a devolução de 112 milhões de reais aos cofres municipais. Dinheiro que deve ser aplicado corretamente na melhoria da saúde, meio ambiente, transporte, educação, enfim, no bem-estar das pessoas. Com foco na transparência e no diálogo com gestores e a população, o TCM mantém permanentes canais de comunicação por meio da ouvidoria e das redes sociais e divulga amplamente suas ações nos sites, nos vários jornais impressos e eletrônicos e nas diversas emissoras de rádio e TV. Atento às suas responsabilidades de fiscalizar e julgar as contas públicas, o TCM investe nas ações preventivas e pedagógicas, priorizando a capacitação dos gestores municipais. A Escola de Contas do Tribunal promove ao longo do ano os encontros técnicos regionais, seminários e vários cursos. O conteúdo que foi ministrado aqui hoje foi um conteúdo que não se vê nos bancos da faculdade e com certeza eu e os meus alunos saímos muito satisfeitos. Existe um distanciamento infelizmente entre os servidores e a legislação e o TCM cumpre esse papel de aproximá-lo, aproximar os servidores, os gestores. O TCM abre suas portas para a comunidade e consolida-se como parceiro da administração pública municipal. A Federação Goiana de Municípios reconhece no Tribunal de Contas dos Municípios um grande parceiro que hoje tem um foco na orientação, não na punição. Nós da FGM estamos extremamente satisfeitos com essa grande parceria produtiva. Todos os vereadores do Estado de Goiás contam com o apoio, a parceria e a orientação do TCM para fiscalizar os investimentos públicos sempre em prol da população de cada município goiano. Todas as pessoas que trabalham no TCM têm trabalhado em conjunto com as prefeituras para que nós possamos fazer a melhor administração possível. No cumprimento de sua missão constitucional, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás está cada vez mais aproximando do gestor, fazendo com que o gestor possa, além de se capacitar, ele também possa entender como funciona o Tribunal. E tudo aquilo que nós estamos fazendo no Tribunal, nós temos um destinatário, que é justamente a sociedade, são aquelas pessoas que pagam os seus impostos e que querem, no dia a dia, ter a sua vida melhorada. E essa parceria do Tribunal de Contas com as prefeituras municipais, com as câmaras municipais e com todos os gestores é justamente nesse sentido, procurar que o investimento público seja cada vez mais efetivo lá na comunidade. TCM de Goiás, a serviço do cidadão e da sociedade. Legenda Adriana Zanotto e da sociedade.